É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, Emerson Brasa novamente na área com mais um cavaquinho vendido aqui, esse cavaquinho aqui é o Panther, é o modelo MCA 1306, tem na minha loja virtual, você pode se atentar aos detalhes aí, tampo maciço de acrílico e esse cavaquinho aqui já foi vendido hein, esse cavaquinho aqui vai pro grande, deixa eu ver aqui, é Marcos lá de Guarulhos, aqui de São Paulo mesmo beleza, cavaquinho muito bonito aí ó, se liga no som, você pode comprar pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br pagar em até 12 vezes no cartão, beleza, cavaquinho bonito aqui ó, macetaria aqui, bonita, muito legal, tampo maciço e vamos para o som dele, cavaquinho bem macio, legal, vou fazer um dom maior aqui pra rapaziada relembrar aqui ó, relembrando os sambirreiros aí ó, ah, vira, virou, vira, virou, a mocidade chegou, chegou, virando nas viradas dessa vida, no elo uma canção de amor, vamos dar, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, onde que faz a bomba, faz o samba, Deus faz gente bamba, a bomba que explote nesse carnaval, é a mocidade levantando o seu astral, vou cair na candaia, com a minha bateria, no balanço da mulata, explosão de alegria, ou cair na candaia, com a minha bateria, explosão da mulata, explosão de alegria, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade, seja sempre a nossa voz, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade, seja sempre a nossa voz, vamos daqui ó. Tem xixi, acarajé, tamborim e samba no pé, tem xixi, acarajé, tamborim e samba no pé, Uiaia, vem pra avenida ver meu guri desfilar, Uiaia, Uiaia, é a mangueira fazendo o povo samba, vou invadir o nordeste, sou cabra da peste, sou magueira, comporre chachado, filho do chão achado, viva a estação primeira, vem provar minha cachaça, amor, sabor, 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 o sabor é verde e branco, praça régua dá pro santo, que a imperatriz chegou. É isso aí galera, cavaquinho panter pra você aí na minha loja virtual, e até 12 vezes no cartão, beleza? emersonbrasamusic.com.br valeu, valeu!